Então, durante quatro anos do desgoverno do fascista Bolsonaro, foram muitos os escândalos. E aí saiu um novo escândalo, o pessoal fala, esse é o maior escândalo da história. A casa caiu agora, mas a casa nunca caía. Eu diria, sem nenhuma chance de errar, e essa opinião é uma opinião média de todos os analistas que eu ouvi nos últimos dias, este é o maior... Não é escândalo o termo, claro que é escândalo, mas é o maior problema político-jurídico para o Bolsonaro nos quatro anos do seu desgoverno. Por quê? Porque é gravíssimo isso, o jornal que trouxe a público isso, depois fez uma matéria de uma página listando oito vezes em que o Bolsonaro tentou desbloquear estas joias milionárias, que não são presentes, são evidentemente propina, agrado, para alguma abertura de espaço para os árabes, ou até, eventualmente, alguma entrega, como foi a refinaria de Landolfo Alves na Bahia. Entregue pela metade do preço, né? O que é uma joia de 16 milhões de reais para quem comprou por um bi e meio de dólares, algo que vale três bi de dólares, né? Então, o Bolsonaro está em dificuldade. Ele está isolado agora no PL, a pressão em cima do Valdemar para ele se distanciar do bolsonarismo. A Michelle ainda tenta, hoje vi alguma matéria aí, já alguma pessoa dizendo que, isentando a Michelle, eventualmente, que até ela foi envolvida indevidamente, isso é tudo onda. Evidentemente que ela sabia que ganhou, etc., que a família queria se apropriar desta propina, né? Isso é uma propina. Então, aos que aconselham, inclusive, o Bolsonaro a já não vir mais mesmo para o Brasil, não porque exista uma ameaça iminente de prisão, não há nenhum processo que pesa sobre ele em torno de 15 no total, que já esteja com a primeira sentença condenatória decretando prisão. Então, o Brasil vive ainda uma democracia e ninguém o prenderá se ele vier. No entanto, a situação está ficando difícil. Ele é aquele amigo tóxico que ninguém quer ficar mais perto dele, né? Então, a situação dele é muito complicada. E isso só confirma o que nós já falamos aqui e em outros programas. Errou quem achou, vaticinou que ele seria o grande líder da oposição ao governo Lula. Ele não tem condições de nada disso, né? E a cada escândalo ele vai se afundando cada vez mais, né? E aí E aí E aí E aí E aí